Bailando Bailando Abarrou Nessa dança autoastral Não faz mal Se envolver é de séperita Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Baile, baile Todos abarrou Baile, baile Então prepara Para mexer E bum 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 E record Todos arriba Baile, baile Todos abarrou Baile, baile Então prepara Para mexer E bum 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 Arriba Abarrou Vem dançando juntos Sem descer do salto Arriba Abarrou Vem dançando juntos Sem descer do salto A energia do sol tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é amor Nessa dança do astral Não faz mal Se envolver é de séperita Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar Todos arriba Todos abarrou Todos abarrou Então prepara Para mexer E bum 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 E record Todos arriba Todos abarrou Então prepara Então prepara Para mexer E bum 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 Festa é nossa, vem viver, vem que só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei, agora é bum 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 Festa é nossa, vem viver, vem que só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei, agora é bum 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 Tudo já viva, vai depender, tudo já tá, vai depender Então prepara pra você, é bum 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 Todos já viva, vai depender, todos abaixo, vai depender Então prepara pra você, é bum 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 Que rico